Seja no relógio tradicional ou pelo celular, a contagem das horas ajuda a organizar o dia a dia. E quando chega o horário de verão, tem gente que adora e também tem quem faça a cara feia. Mas não adianta, o jeito é se adaptar. Já acostumei com esse horário, acostumei a acordar cedo e não tem maiores dificuldades para assimilar a mudança. Eu sinto um pouquinho e quando eu estou me acostumando com o horário de verão, ele vem já a outra mudança, então tem um pouco de dificuldade. Quem for viajar nesse final de semana deve ficar especialmente atento. Nos 60 aeroportos da rede Infraero, os bilhetes de passagem são gerados de acordo com a hora de cada local. Ou seja, se você vai viajar de um estado que tem horário de verão para outro que não tem, é preciso fazer as contas para não perder nenhum voo. Em caso de dúvida, o passageiro deve entrar em contato com a companhia aérea responsável para evitar qualquer transtorno. Na semana que vem tem um evento em Manaus. O voo tem seis horas de duração e por conta do horário de verão ele aparece como duas horas. Então você perde quatro horas, eu não entendi para onde vão essas horas, mas está escrito. Eu gosto porque eu acordo muito cedo e eu gosto de dormir mais cedo e parece que o dia rende mais. Rende no meu trabalho e rende na minha vida. Gosto muito. O objetivo é economizar energia. O consumo no horário de pico, entre as seis e as nove da noite, é menor por causa da luminosidade natural. O governo espera economizar cerca de 147 milhões e meio de reais. O horário de verão vai até o dia 19 de fevereiro de 2017 no Distrito Federal e nos dez estados das regiões sul, sudeste e centro-oeste. O que é 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 o que Obrigado.